Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula sobre o AutoCAD 2017. Pessoal, dando sequência ao comando centerline, centermark, eu vou explicar sobre o centerltscale, ou seja, a proporção da sua linha de centro. Normalmente, quando nós desenhamos com layers e nós mudamos lá para o dashdot, o hidden, nós acabamos colocando ltscale, ok? E a partir dessa configuração eu aumento ou diminuo o tracejado. Por exemplo, eu vou colocar aqui 0.5. Reparem que todo o desenho é ajustado, só que quando você faz isso, o seu tracejado é modificado, a sua linha de centro é modificada, então eu não quero perder as propriedades já referenciadas a outras linhas e eu quero mudar somente a linha de centro, ok? Lembrando que essa linha de centro foi criada pelos comandos centerline e centermark, novas ferramentas da versão 2017, ok? Então, dentro aqui do meu grupo de variáveis, eu vou digitar centerltscale, ok? Ele só muda para o ltscale a palavra center antes. Quando eu confirmo com enter, ele vem com a variável 1, ou seja, o padrão 1. Qualquer valor acima de 1, ele vai multiplicar a proporção existente e aumentar. Qualquer valor abaixo de 1, ele está trabalhando como fração. Se eu quero diminuir 10 vezes essa proporção de linha, é 1 barra 10 ou 0.1. Se eu quero diminuir 5 vezes essa proporção, é 1 barra 5 ou 0.2. Vai depender da proporção que você precisa. Eu vou aumentar essa escala e eu vou colocar como 2. Então, eu vou digitar 2, enter. As linhas já criadas não são modificadas. Então, eu vou deletar as linhas existentes, habilitar o comando novamente centerline, selecionar as duas linhas paralelas e o cm como referência na parte externa. Agora, eu vou diminuir essa proporção, deixar o traço, ponto, mais próximo. Então, eu vou habilitar novamente center, lt, scale e eu vou mudar o valor para 0.5, ok? As linhas, novamente, não são modificadas. Eu tenho que deletar e refazer cl, centerline, primeira e segunda referência e, novamente, cm, que é o center mark e selecionar a referência externa, beleza? É um ajuste simples, mas que se você não tomar cuidado com o lt, scale e com o center lt, scale, vai dar um pouco de estresse. O que você modifica acaba que não alterando, não acaba ajustando na sua estrutura, beleza? Bom, pessoal, então é isso aí. A próxima videoaula já está gravada, onde eu vou falar sobre o center x, que, na verdade, é a projeção em relação à sua linha, o quanto que essa sua linha é projetada na face de referência, beleza? Para você acompanhar essa videoaula, clique na imagem que está aparecendo na sua tela ou nos cards que estão aparecendo no YouTube, aí na parte superior direita ou ainda na descrição desse vídeo com o link indicado. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês na próxima videoaula. Quero deixar meu forte abraço, meu muito obrigado e... Fui! Fui!